Tava de bobeira na esquina E curaça que botavam pra quebrar Pra dançar Eu falei pra ela que eu tenho um gosto muito especial Que pra me convencer a banda ia ter que ser muito legal Ela tirou da capa, colocou no prato Levantou o braço delicadamente e pousou a agulha Num LP de vinil Cereal Funkers Porque funk é coisa séria Cereal Funkers Cereal A, 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 A Funkers É mais do que batidão Cereal Funkers A batida do coração Cereal Funkers Porque funk é coisa séria Cereal Funkers Cereal A, 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 A Funkers É mais do que batidão Cereal Funkers A batida do coração Oh 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 Serial Funkers, é mais do que batidão Serial Funkers, a batida do coração